A Música do Dia Olá amigos e amigas, mais uma edição da Música do Dia e desta feita eu vou trazer para vocês um cantor que foi considerado um dos maiores cantores populares do Brasil ele recebeu até o título da imprensa de Rei da Voz eu me refiro a Francisco Alves ele começou a sua carreira em 1918 e o seu primeiro sucesso foi uma marchinha carnavalesca chamada O Pé de Anjo do grande compositor Sinho mas foi com Orestes Barbosa que ele compôs obras-primas do cancioneiro brasileiro tais como Meu Companheiro, A Mulher que Ficou na Taça Dona da Minha Vontade, Por Teu Amor e por aí vai o Chico Alves, ele morreu carbonizado numa colisão entre o seu carro e um caminhão na Via Dutra, na altura de Pindamonhangaba quando ele estava voltando do Rio de Janeiro isso aconteceu no dia 27 de setembro de 1952 por ocasião do seu funeral, do seu enterro, do seu falecimento foi cantado, foi apresentada no funeral do Chico Alves uma de suas gravações que se tornou um hino e que acompanhou todo o funeral de Chico Alves o samba se chama Adeus Cinco Letras que Choram é uma composição de Silvino Neto acompanhado pela Orquestra Odeon regida por Lírio Panicali nós vamos ouvir a gravação em áudio e eu ilustro com fotos, com cenas do grande Francisco Alves o chico Alves adeus, adeus, adeus cinco letras que choram num soluço de dor adeus, adeus, adeus é como o fim de uma esclada cortando a encruzilhada ponto final de romance de amor quem parte tem os olhos rasos d'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém quem fica também fica chorando com o coração penando querendo partir também ou seja? ou seja? ou seja? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL